Bem-vindo a mais um Hora que Melhora, nosso encontraço aqui de semana, sempre 18 horas, bem-vindo, eu espero que você avance, progrida, cresça, é, tem que crescer, quem clama, quem ora, quem tem uma disciplina cristã, cresce, eu quero falar com você hoje que tem uma desculpa, ou não é desculpa muitas vezes, é uma verdade, não consigo esquecer alguém, sabe quando você não esquece, você não fala com a pessoa, você não vê a pessoa, mas ela mora dentro de você, no pior lugar que alguém pode morar, ela está aqui dentro, você acorda com ela, você dorme com ela, você toma banho com ela, você janta com ela, você almoça com ela, é o tempo todo, você vai viajar, gasta uma fortuna com um pacote lindíssimo no resort, e você está lá sentadão na esteira, na beira da piscina, daqui a pouco quem aparece na tua cabeça, a dita cuja, ou o dito cujo. É muito difícil nos livrar de sentimentos, de pessoas que em algum momento fizeram parte da nossa vida de uma forma muito importante, a verdade é que todos aqueles que você entrega ao seu coração, eles sempre ficam com uma parte sua com eles, até mesmo quando eles acham que não tem mais, essa desconexão, esse desapego é uma das coisas mais difíceis de se fazer, porque nós somos os primeiros a dificultar o processo, sim, não pastor, não é verdade, eu não quero, se eu pudesse escolher, eu não estaria passando por isso, sentindo isso, por mim eu já estaria em outro lugar, sim, isso aí é o vômito do sentimento, está doendo, você está falando que está doendo e que você não quer, mas na prática, na frieza, por baixo das ondas, naquele mar calmo, onde tem realmente os tesouros do mar, a gente sabe que tem uma série de atitudes que a gente não mostra para ninguém, que a gente não esboça para ninguém, mas que mantém vivo o que a gente quer que vaze, o que a gente quer que morra, isso é um grande problema, por que que é um grande problema? Porque se você não cuidar dessas atitudes que talvez ninguém saiba, mas você sabe, você sabe que vê, você sabe que lembra, você sabe que mantém acesa uma fagulha de esperança quando deveria desencanar, mudar os hábitos, mudar o costume, mudar o layout da casa, porque gente, não é uma mudança fácil emocionalmente, não é, não tem botão que você aperta para mudar o que sente, não tem, você tem que construir, veja, da mesma forma que um amor, uma paixão, ela foi se acomodando no teu interior e ocupando um espaço que hoje muitos dizem, eu vou morrer sem essa pessoa, eu vou sucumbir, você tem que acomodar sutilmente uma realidade nova ao ponto de que ela domine o teu ser e que expurgue esse sentimento e que elimine essa situação, não há rapidez nesse processo, nesse processo é muito mais disciplina do que sentimento, e o que é disciplina? É fazer o que eu não quero para ter o resultado que eu preciso, então eu vou construindo comportamentos em paralelo minhas emoções quebradas, em paralelo eu estou chorando, eu estou desesperado, eu estou com vontade de correr atrás, mas eu vou construindo friamente decisões dia após dia e essas decisões uma hora vão engolir os meus sentimentos, por que eu estou falando isso? Porque eu poderia dizer para você assim, olha, eu vou orar por você e não que não vá, eu vou orar, e essa oração ela vai realmente resolver os seus problemas, ela vai tirar da sua cabeça essas lembranças, essas memórias e você vai estar muito bem com tudo que vai acontecer, e isso é uma grande mentira, isso é uma grande bobagem, porque não existe oração poderosa que não seja acompanhada de atitudes que validam o que você está pedindo, uma oração sem atitude, ela é apenas garganteadora, garganteadora, ela não chega a lugar algum, o que torna a fé evidente é a atitude, então não é pelo desespero, pelo muito falar, pelo esbravejar, não, 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 é realmente pela decisão centrada e consciente do que? De seguir os planos de Deus, seguir os planos do Criador, eu queria muito e quero muito que você avance, que você progrida, que você inspire pessoas, que você siga em frente, é preciso sim um espaço de fé, de unção, de graça, é preciso que a gente realmente progrida e avance, só que não adianta espiritualizar o que é minha responsabilidade, então eu vou orar por você, essa oração ela é poderosa, se você unir a sua fé a minha, e paralelo a essa oração que a gente vai fazer aqui, assista de novo, assista de novo, ouça de novo tudo que eu estou ensinando, quantas vezes for necessárias, vai ouvindo até entrar na cabeça, essa nossa cabeça é muito lenta, mas a hora que entrar na mente, e você alimentar, 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 você vai perceber que você vai crescer e desenvolver, pai amado, pai bendito, eu quero orar por pessoas que estão sofrendo nesse momento pai, escravizadas e escravizados pelo medo, pela dor, simplesmente porque não conseguem avançar em seus planos, não conseguem avançar em seus propósitos, porque estão literalmente pai, abatidos e abalados, a tua presença ela é a fonte da nossa vida, a tua presença ela é a fonte do nosso coração, e não existe senhor nenhuma outra presença que vale a pena, se não for a tua presença, é a tua presença que nós nos deleitamos, é na tua presença que nós encontramos abrigo, conforto, é na tua presença que nós encontramos esperança e fé, é no senhor que a gente sabe que todas as coisas são possíveis, e é no senhor que sabemos que tudo, tudo que vem de ti é bom, pai eu te peço, visita a nossa vida agora, visita a vida desse irmão e dessa irmã que está escravizado por um sentimento que ele mesmo já tem a consciência de que não é possível retornar mais, é uma situação perdida, é uma situação morta, mas em Deus existe um sentimento que de alguma forma está se alimentando ainda, algo está alimentando, alguma atitude, algum posicionamento, alguma prática, alguma lembrança, tem feito essa situação que era para ter morrido, ido embora, deixar essa pessoa em paz, essa situação ainda está aí pai, ilumina a mente desse meu irmão pai, revela a ele, aquilo que talvez está na cara dele, mas ele não enxerga, qual é o movimento que ele tem feito, qual é a prática que ele tem feito, senhor, que tem permitido essa situação tóxica, matando a alma dele, destruindo o espírito dele meu pai, escravizando a mente desta pessoa, pai querido, eu imploro pela tua presença senhor, manifesta o teu fogo, manifesta o teu poder, meu pai querido, meu pai amado, que o senhor venha de um jeito tão poderoso, tão maravilhoso, manifestar a tua glória, manifestar o teu poder, eu sei senhor, que não há outro além de ti, não há quem se compare a ti senhor, o senhor é fiel, o senhor é verdadeiro, o senhor é único, o senhor é digno, o senhor é o nosso pai, um pai amoroso, um pai bendito, um pai precioso, um pai que nós realmente depositamos a nossa confiança e esperança, senhor Jesus, manifesta o teu poder, meu pai, tira de nós mesmos as confusões que nós mesmos criamos, para que sigamos uma vida nova, uma vida pautada na tua vontade, porque ela sim vale a pena ser vivida, ela sim vale a pena ser construída senhor, ajuda esses meus irmãos confusos, que ainda senhor, deixaram de viver coisas lindas e poderosas, por estarem amarrados ao velho, e que eles possam nesse momento, na autoridade que há no nome de Jesus, não importa o quão impregnado esteja, o quão amarrado esteja, não importa o quão difícil esteja senhor, mas que haja vida, poder, unção, que a tua glória os envolva, que o teu poder os apaixone, que a tua presença os embriague, que a sua glória senhor, se manifeste de uma forma poderosíssima, ao ponto de mudar a história, de mudar cenários, de mudar ambientes, porque o senhor é fiel, o senhor é maravilhoso, não existe Deus como o senhor, ninguém é como o senhor, eu te amo, eu te exalto, eu te glorifico senhor, e eu sei que essas pessoas, que estão orando comigo agora, se realmente tiverem fé, serão nesse momento, libertas pelo nome do pai, do filho e do espírito santo de Deus, amém, amém. Não fale mais sobre isso, não lembre mais disso, não olhe mais para nada, que remeta a isso, não aceite mais conversas, que tragam a evidência, de algo que você quer sepultar, isole, muda a cor da parede de casa, jogue objetos fora, se você não for radical, não vai ser curado, não é um processo fácil, quando você é frouxo, mas quando você é radical, e daí que vão pensar, e daí, só você segura seus B.O.s, só você segura seus B.O.s, faça o que tem que ser feito, e deixe que Deus cuide de você, que o amor de Deus, o nosso pai, a graça do nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações, que estão no Espírito Santo de Deus, estejam e permaneçam sobre a sua vida, porque você é Israel de Deus, hoje e para todos sempre, você diz, amém, um beijo, te amo em Cristo.